Fala pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo completo de pareamento e sincronização do smartwatch Evo Watch Ultra que está sendo um relógio muito procurado se você já comprou esse modelo e está com dificuldade em fazer a sincronização eu vou te mostrar esse passo a passo completo se você ainda não tem esse relógio eu também te aconselho a ficar nesse vídeo para você conhecer um pouquinho mais das funções e configurações esse procedimento vai servir tanto para o sistema iOS quanto para o sistema Android é importante você assistir esse vídeo do início ao fim porque a gente vai fazer duas conexões uma outra coisa muito importante é que esse smartwatch tem um aplicativo de conexão novo então se você acompanhar esse tutorial com bastante atenção você vai conseguir utilizar 100% dos recursos do seu Evo Watch Ultra a primeira coisa que eu recomendo que você faça antes de fazer essa configuração é dar uma verificada se você está inscrito aqui no canal se você não é inscrito, se inscreve ativa as notificações porque aqui no canal, além desses vídeos de configurações eu trago vídeos de lançamentos, reviews, comparativos então é importante que você seja inscrito para ser avisado de todos os vídeos novos e agora a gente vai aqui para o aparelho celular lembrando que é um aplicativo novo mas ele está disponível tanto para Android quanto para iOS você vai conseguir encontrar esse aplicativo mas antes de baixar o aplicativo a gente vai vir aqui você vem aqui no Bluetooth liga Bluetooth e liga a localização a princípio a gente não vai fazer uma conexão de forma direta só liga Bluetooth e liga a localização depois você vai entrar na Play Store ou vai entrar na loja de aplicativos da Apple e vai digitar o seguinte nome QI Fit mas tem que ser tudo junto e o aplicativo que a gente vai fazer o download é esse daqui observa bem esse ícone você também pode baixar esse aplicativo de forma direta no QR Code que tem aqui no relógio mas não tem a necessidade você pode baixar de forma direta eu já fiz o download e eu vou abrir ele aqui pela primeira vez o que for aparecendo aqui você vai confirmando vai concedendo todas as permissões vai clicando em permitir em tudo como é um aplicativo totalmente novo a gente vai dar uma navegada aqui bem rápida para ver o que tem de funções essa primeira guia é toda a parte de histórico das suas atividades o histórico da sua frequência cardíaca monitoramento de sono aqui nessa segunda guia é onde a gente vai fazer a conexão essa penúltima guia é a parte das watch faces eu vou mostrar isso daqui depois que o relógio estiver conectado e essa última guia é toda a parte de perfil pessoal você pode criar um registro aqui criar uma conta nesse aplicativo ou você pode deixar dessa forma vai preenchendo com o seu perfil então a gente vai vir aqui para fazer a conexão você clica aqui adicionar dispositivo o Evo Watch Ultra ele vai aparecer com esse nome H10 Ultra certo? vou clicar aqui em cima aguardar um pouquinho assim que ele conectar ele vai ajustar data e hora de forma automática a gente tem que esperar um pouquinho aqui ele já apareceu o modelo do relógio e apareceu o nível de bateria e agora a gente vai fazer os ajustes primeiro você pode vir aqui alerta de chamada você habilita e vem aqui e permite aqui em notificações de mensagem você vai clicar aqui em cima e ele vai estar habilitado clica aqui em eu sei ele vai te redirecionar para acesso a notificações você tem que vir aqui no aplicativo Keyfit e você tem que habilitar e permitir pode voltar certo? legal desse aplicativo é que você consegue além dessa lista de notificações eu vou vir aqui permitir SMS também já está com permissão de notificações então olha só além dessa lista que você tem uma lista pré-definida quando você vem aqui nesse último item e seleciona essa caixinha você vai estar permitindo receber notificação de tudo que tem instalado no seu aparelho celular então você vai receber notificação do WhatsApp Business de vários aplicativos que não estão nessa lista então esse é um ponto bem interessante desse novo aplicativo lembrete inteligente aqui você consegue configurar alguns intervalos então a gente tem lembrete sedentário você consegue programar alguns intervalos para o SmartShot te avisar para você poder levantar aqui é um lembrete de beber água funciona do mesmo jeito e aqui você consegue determinar alguns alarmes e dias específicos bem bacana continuando aqui a gente consegue sincronizar contatos da agenda contatos rápidos direto no relógio temos aqui também o modo não perturbe eu vou deixar desligado aqui é para você poder encontrar o relógio você clica e o relógio vai vibrar é mais uma forma de você conferir se ele está conectado aqui embaixo a gente tem o acesso remoto à câmera você consegue disparar uma foto de forma remota informações da previsão do tempo você tem aqui os formatos então eu deixo aqui nesse em graus celsius depois a gente tem aqui sistema de unidade métrica a gente deixa aqui metros e quilômetros também formatos de 12 e de 24 horas aqui em mais você consegue inserir QR codes tanto QR codes de carteira quanto QR codes de redes sociais aqui é para você reinicializar o dispositivo de forma remota e aqui é para você restaurar as definições de fábrica e agora a gente vai vir aqui para ver a galeria de watch faces a gente tem vários temas de watch faces todas watch faces gratuitas isso daqui está tudo dividido em categorias criativo e digital você clica aqui em cima você abre a categoria dessas watch faces então está muito legal porque está tudo em categorias tem watch faces analógicas watch faces digitais watch faces interativas olha só são muitos temas mesmo quando você vem aqui papel de parede você consegue inserir uma foto ou uma imagem da galeria do seu aparelho celular você consegue ter um mostrador de ponteiro nessa imagem que você vai personalizar ou você consegue ter um mostrador digital e o que é mais interessante é que você consegue mover aqui o relógio e colocar aonde você quiser na foto vamos lá você vai clicar aqui nessa câmera você pode tirar uma foto ou você pode selecionar uma foto do álbum e aí eu vou selecionar uma imagem olha só clica nessa imagem ela vai aparecer aqui você pode enquadrar ela melhor certo? vou deixar ela desse jeito clica aqui em cima e depois você pode vir aqui nesse relógio e posicionar aonde você quiser eu vou posicionar ele aqui em cima e também dá pra você mudar a cor do relógio logo aqui embaixo dá pra você adicionar mais funções junto com o relógio queima de calorias passo certo? deixa eu colocar aqui um relógio eu quero colocar um relógio mais claro pra dar contraste aqui na foto vou colocar o relógio dessa cor e aí você vem aqui e clica em salvar olha só você tem que esperar até chegar em 100% é muito rápida a transferência da imagem diferente de outros modelos chegou em 100% o relógio ele vai apagar a tela e acender novamente e a imagem vai aparecer aqui olha que bacana mesma imagem com o relógio do jeitinho que a gente montou certo? pra você fazer download de watch faces é do mesmo jeito só você clicar em cima apertar pra fazer o download aguarda um pouquinho e você vai ter essa watch face na tela do relógio então agora sim o relógio ele tá todo configurado porém se você tentar realizar uma chamada olha só ele não vai tá conectado ele vai pedir pra você abrir aqui ó as configurações da chamada você pode vir aqui ó nesse símbolozinho bluetooth aqui em cima e você tem que ligar ligar o bluetooth das chamadas ele tem que tá dessa forma tem que tá azulzinho e aí a gente vai vir aqui ó na conexão bluetooth você clica aqui em cima faz uma busca a gente vai fazer uma busca como se fosse um dispositivo qualquer um fone bluetooth ó apareceu aqui seleciona essa caixinha e clica aqui em parear bom aqui ele apareceu que tá conectado a gente vai conferir se tá com todas as permissões chamadas áudio e mídia compartilhamento de contatos pode clicar aqui em ok agora a gente vai tentar realizar uma chamada vamos voltar lá no teclado das chamadas aqui ó e olha só já apareceu o teclado vou descarar aqui um número aleatório e vou clicar aqui no botãozinho verde e olha só a segunda conexão que é a conexão para as chamadas foi realizada com sucesso comenta aqui embaixo se você conseguiu realizar esse procedimento se você teve alguma dificuldade também pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar visualizando e assim que possível eu vou estar respondendo você ficou curioso em conhecer todas as funções desse smartwatch já trouxe vídeo review aqui para o canal vou deixar aqui na descrição se você ficou interessado em adquirir esse modelo também vou deixar link de compra na descrição do vídeo e é isso eu vou ficando por aqui e não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal e até a próxima e até a próxima